As melhores pelúcias e camisetas você só encontra na Shalabar Store, link na descrição. Fala filha, nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meus amigos, já faz um tempo que saiu um mod de um dos personagens mais assustadores e psicóticos dentro de Friday Night Funk e eu perdi a oportunidade de trazer pra vocês. Mas olha só que bacana, esse mod acabou de ser atualizado e uma semana totalmente nova foi incluída nele. Então nós vamos jogar pela primeira vez e conhecer o tal do Melt. Nada mais é do que um sorvete derretido, mas que ó, bota medo em qualquer um, segurando uma faca, inclusive. Então vem com nós, curte conteúdo, deixa o like logo no começo do vídeo. E ó, se é o primeiro vídeo que tá assistindo por aqui, não se acanhe, não se envergonhe. Se inscreva agora mesmo no canal, clicando nesse botão tão vermelho aqui embaixo, dando aquela badalada gostosa no sino das notificações. São dois vídeos diários de Friday Night Funk e muita coisa boa todos os dias pra vocês. Inclusive trazendo os mods que acabaram de sair aqui pra gente não perder tempo. Também com nós, faz o lanche reforçado, se ajeita na caberola. E bora descobrir quais segredos ocultos esse sorvete todo maluco esconde da gente. Vamos nessa, meus amigos? Bye! Tchoo! Bom, sejam bem-vindos a Friday Night Funk vs Melt. Já começou com uma música meio misteriosa, tocando no fundo. Nós temos aqui Store Mode, Free Play e Options. Nada muito diferente, né? A não ser aquela imagem do sorvetão olhando pra gente de cima pra baixo. Nós temos o tutorial, a semana Melt, que já existia. E essa atualização nova que trouxe aqui as três novas músicas. E uma outra semana chamada Guns. Meus amigos, hoje eu joguei a fase tutorial e é a mesma coisa, então, pra poupar vocês disso. Vamos direto pra semana 1, a semana Melt. Melt é de derretido, né? O sorvete fica Melt. Bipi! Olá! Biba, o Ascaramuripopi! Bem, digamos que eu apenas diga que eu sei de alguém que eu preciso encontrar. Tudo que eu preciso de você é me dizer aonde os pais da garota estão. Bipi! Ok, parece que nós vamos fazer isso da forma mais difícil. Mano, um sorvete assassino que quer saber aonde os pais da namorada estão, mano. Boa coisa não pode ser, né? Bom, vou ficar quietinho. Um pouquinho de siri. Vamos curtir as músicas, hein? Caramba, frenético o bagulho, hein? Você viu o sistema de errar nota aqui, né? Olha lá, ó. Pisca onde eu erro. Tchau, tchau. O bom é que a gente tem a barra verde em cima também, que a gente sabe a duração da música. Sempre falo pra vocês, essa é uma das adições mais incríveis do Ferdinand Funk. Pra gente não se confundir, achar que tá acabando. Ah, acabou! E aí vem um monte de nota e você se mata, né? Bom, mais diálogos. Escuta, criança. Apenas me diga aonde aqueles caras estão. Bebe Bop! LOL! Tô rindo de você. Que merda é essa? Melhor diálogo, hein? A gente vê por aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se quiser deixar eu jogar, você pode, viu? Fica à vontade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Caramba, insanamente difícil essa segunda música, né? Ainda bem que tem bastante nota que a gente tem que errar pra gente perder, né? Então fica tranquilo, mas gostei. Bem frenética. Ah, criança, criança. Você vai me dizer onde aqueles bastardos estão? Ou você vai ter um tempo ruim? Bibop? Ok, ok. Última música. Ela se chama Derretido. Por que piscou vermelho quando errei? Será que eu não posso errar? Ah, não. Faz parte da fase. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vitória. Caramba, um clear de A ainda. Mandamos bem. Assim que terminava a primeira versão do mod, tá? Então a gente dá um continue e vamos pra semana 2 agora. Nós temos mais 3 musiquinhas. Simbora, sem perder tempo. Coração congelado é o nome da semana, hein? Exatamente de onde a gente terminou, ó. Merda, eu não posso manter você aqui pra sempre. Bop, bip. Vá se lascar, seu trouxa. Bip, bop, bop, bip. Três pontinhos. Aqui é uma razão porque eu quero aqueles caras mortos. Bip, eu não quero falar sobre isso. Que diálogo é esse, mano? O cara fala, essa é a razão porque eu quero os caras mortos, mas eu também não vou falar o que que é. Beleza, né? O bom é que ele usa um sapatinho de casquinha. Bonitinho. Nossa, o problema é que já volta de onde eu parei, né? O que é que ele usa um sapatinho de casquinha. O que é que ele usa um sapatinho de casquinha. O que é que ele usa um sapatinho de casquinha. Pergunta, onde eles estão? O que é isso aqui? É um espaço sideral, velho? Nice, eu entendi o que ele falou no final, hein? Só que, ó, family friend, ele não posso repetir. Bom, passamos a primeira música, vamos agora pra segunda, será que vai ficar ainda mais pistola? Vamos lá, criança. Bop? Caramba, não é difícil desse jeito pra você falar onde eles estão? Bipe Bop. Você não quer eles mortos também? Cara chato, né, ó? Eles são pessoas horríveis. Você não viu que as merdas que eles fizeram? Ah, eu não posso nem imaginar. Bip Bop Liscar, hein, Bop? Aparentemente ele já ficou mais de boa, né? Ele tava pistolaço na primeira música. Já tá aceitando o fato que a gente não vai falar, hein? Vamos honrar a nossa família aqui. Não vou falar onde os pais estão, não. Quando eu faço isso com o meu rosto, é pra arrumar o microfone aqui da minha orelha. Porque ele fica caindo, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Só as notas rápidas. Tira a sanidade de qualquer ser humano. Nice demais, meus amigos. E agora nós vamos pra última música da semana 2, hein? O que será que vai rolar agora, véi? Tá full pistola, mano. Eu só quero vingança. Bipe. Ok. Bip. Aqueles malditos caras de roxo. E sua mulher também. Eles fizeram tantas coisas ruins pra mim e tantos outros. Você deveria ser agradecido por eles nunca fizerem nada com você além de batalha de rap, né? Eu não fui sempre essa coisa que eu sou. Eles tiraram o meu pai quando eu era apenas uma pequena criança. Eu fui forçado a viver sozinho por anos. Então eles foram pro próximo. Me transformaram em um cocô depressivo. Um sorvete sem utilidade nenhuma. Então eles tentaram me tornar um daqueles seus estúpidos escravos. Mas a minha roupa de sorvete dos meus trabalhos, o meu uniforme acabou ficando no processo. Então eu sou o que eu sou hoje. Aqueles malditos micetrefs merecem morrer porque eles fizeram pra mim e pra minha família. Três pontinhos. Bop, Bip, Bop. Esqueri, Birip, Bip. Três pontinhos. Você quer saber? Se você me derrotar dessa vez, eu vou deixar você aí. Mas eu nunca vou parar de procurar por eles. Ô safado! Bop. Bop. Muito bom, né? Como o namorado sempre tem resposta pra tudo e elas envolvem escarabori, popê, Bop e Bip. É um incrível diálogo dele. Nossa, eu tô ferrado. Deu nem tempo de arrumar meu fone. Beleza. Que si, a que si. Que si, a que si. Deu nem tempo de arrumar meu fone. Musiquinha do sorvete, velho. Eu peguei a referência. Nossa, errei tudo. Caramba É isso, vitória Rank em A, mano Por conta das duas primeiras músicas, né Essa terceira foi meio mal É isso, isso foi o que rolou Ele deixou a gente ir embora e tudo mais Vamos ver agora essa música Guns aqui A Guns não é da semana 7? Ou eu tô enganado? Eita preula Eu acho que eu vou guspir algumas barras É a própria Essa música inclusive é muito boa Eu acho que eu vou guspir algumas barras Caramba, gus, eu vou levitar, véi Eita preula Eita preula Eita preula Será que eu vou ter mais alguma estrofa ainda ou acabou a música? Ah, essa música é boa demais, mano Ela e a... São as melhores músicas da semana 7, de longe Mas perdem pra semana da mãe, não tem como, eu gosto demais daquela semana É isso, né? Ah, é, Vitória, Rankin... Ah, ainda, hein, mano, mandei bem demais Fazer o seguinte, vamos entrar agora Processo de sempre Entra no Freeplay e vamos dar uma olhada pra ver se tem coisa nova, hein, ó O Freezy, a Tills e a Melted da primeira semana Da segunda semana são o Três e a Guns Não tem muito o que fazer, não Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa Permafrost aqui E vamos se matar pra ver qual é a animação do namorado Acho que eu não morri, né, eu não cheguei a morrer Ó, tem até o diálogo de novo Só deixar rolar, essa aqui é rápido pra morrer, hein Mesma coisa de sempre Esse foi o mod, meus amigos Bom, espero que tenham curtido e achado bacana assim como eu Esse mod do Melted Espero que ele volte, né, com mais semanas Ficou aí umas pontazinhas abertas da semana 2 O que vocês acham? Mas de qualquer forma, enquanto a tela está devidamente borrada como sempre Eu vou deixar dois vídeos legais pra vocês continuarem por aqui no canal Tem muito conteúdo bacana Eu vou deixar a playlist, inclusive, aqui, completa de Friday Night Botando vacilão aqui em cima Clica, se inscreve, manda pra cima das amigos Bora rumo a 2 milhões de inscritos E eu acredito que eu ajude vocês esse ano ainda Quem sabe, não custa sonhar Tamo junto Muito obrigado pela força de sempre Não esqueçam de seguir o ataque muito importante Nós vemos no próximo vídeo Xalabaias e Bebobabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab